Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Euphoria que foi ao ar nesse domingo, dia 13, e gente, que episódio triste. A gente vê alguns direcionamentos da história que a gente estava acompanhando até agora e que é de partir o coração, inclusive com o final desse episódio, porque ele é um episódio que dá uma pontinha de esperança, mas ao mesmo tempo tira muito rapidamente de você. Enfim, e aí eu vou falar de todos os detalhes no vídeo de hoje com spoilers. Então se você ainda não viu o episódio, fica aí avisado, mas depois que você assistir, volta aqui e vamos discutir, porque tem muita coisa pra falar, tem muitos arcos definitivos que pode caminhar bastante aí pro final da temporada. Lembrando que eu tô falando semanalmente de Euphoria aqui no canal, tem playlist com todos os episódios, falando de cada um. Mas enfim, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, ele foi uma insanidade, né? Porque, como eu falei, ele é muito triste. Preciso dizer que eu tô de coração partido pela Mad, principalmente da forma que terminou esse episódio. Também todo o contexto da Ru, da Leslie, ali no final do episódio, também leva a gente pra uma tristeza muito extrema. E ao mesmo tempo, esse episódio também surpreende em alguns aspectos, como foi o caso da Cat. E surpreendeu negativamente falando aqui, né? A gente sabe que todos os personagens têm defeitos, não me entendam mal, né? Porque, por exemplo, a própria Ru, a gente compreende a situação dela, mas a gente sabe que ela faz coisas extremamente erradas. Mas a Cat, eu realmente, quando assisti de primeiro momento, me perguntei muito por que que ela teve essa atitude. Por que que ela simplesmente não falou a verdade, principalmente porque o Ethan deu essa oportunidade. Ele mesmo falou diversas vezes que ele tava dando oportunidade dela ser honesta. Ele entendeu pra onde tava se caminhando. Ele também tava ali no relacionamento e viu que não tava as mil maravilhas. Mas a Cat, ela nunca conseguiu realmente falar o porquê do término. Lembra que eu tinha falado, ao longo aqui dos episódios, que tudo bem, você não tá feliz num relacionamento, não sei o que você tava imaginando. E a gente tem uma idealização do que a gente procura dentro de um relacionamento. E a Cat, de certa forma, tava nesse descobrimento de quem era ela dentro de um relacionamento. E que não tem problema também ela não ter curtido como que as coisas caminhavam com o Ethan. Mas o mínimo que você pode fazer dentro de um relacionamento é ser honesto. E depois, repensando, né, algumas questões, principalmente da primeira temporada, a gente vê que ela já teve uma atitude muito similar no momento ali que o diretor falava sobre o vídeo que tinha vazado. E ela finge que ele faz uma associação, né? Ele fala assim, ah, só porque é uma garota gorda no vídeo você acha que sou eu. Óbvio que, assim, era um vídeo vazado que ninguém quer que veja, né? Então ali ela tava dentro da razão pra querer que as pessoas não acreditassem que fosse ela e tudo mais. Mas isso também é uma atitude que distorce, né, a percepção das pessoas. E ela faz exatamente isso aqui com o Ethan. Ela prefere inventar uma doença terminal, uma coisa super grave, do que realmente falar ali a realidade. E, a partir disso, eu acho que ela vai ter que assumir com as consequências das coisas que ela não consegue assumir dela mesma. Em algum momento, ela vai precisar assumir essa responsabilidade. E falando no Nate, né, é muito interessante como a gente acompanha depois a família, como ficou depois de tudo que o Carl confessou ali pra eles. E acabou que a Marcia, ela teve uma atitude positiva, vamos falar assim, né? Que o próprio irmão ali do Nate, o Aaron, ele achou extremamente estranho que ela tava feliz. Mas isso também diz muito de como tava a família de uma forma geral, né? E eu acho que também quando você, ah, você teve seus segredos liberados, você tem uma leveza depois. Principalmente quando você vê que todo mundo ali tem o seu segredo. Então, por pior que seja, essa revelação também tem a parte positiva no sentido de você se sentir mais leve. Como foi algo que a gente viu ali no Carl. Mas agora a Marcia, ela tem uma grande missão aí nas mãos dela. Porque a gente vê que ela tenta entender o que aconteceu com o Nate. Ela fala que algo mudou ele. Ao que a gente tem de entendimento até agora foi o fato dele ter tido muito cedo contato com as fitas do pai. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo muito maior aí. Porque ela também discute muito sobre a raiva que ele tem. E ele fala, a minha raiva tava atrelada ao meu pai e as coisas que ele fazia. Só que, no final das contas, conforme ela tenta conversar, mas também evita o assunto. A gente vê que ele teve outros momentos de raiva que não eram necessariamente relacionados ao pai dele. Como o fato dele sufocar ali a Madi, que é algo que ela retorna. E a situação fica calorosa. A mãe ameniza porque ela não gostava da Madi. E também pela Madi ter xingado ela. Que ela até relembra isso quando ela gosta dessa situação aí que tá acontecendo entre a Madi, a Cassie e o Nate. Mas, ainda assim, tem algo a mais a ser trabalhado aí no Nate. E é muito interessante isso porque a gente vê duas personas do Nate aí nesse episódio. A gente vê um lado relativamente bom ali quando ele se encontra com a Jules e ele dá o CD pra ela. Falando que o pai filmava e que ela deveria saber. Eu não sei se esse CD volta em algum momento. Principalmente porque, querendo ou não, a Jules era uma menor de idade. Então, isso configuraria como pedofilia também. Não sei se em algum momento ela vai ter a intenção de usar isso. Mas, também, essa cena é interessante porque traz algo que eu tava questionando desde lá do terceiro episódio, se eu não me engano. Que era o fato deles nunca terem falado sobre essa relação. A gente sabe o ponto de vista da Jules por causa do especial dela do segundo episódio. Mas, sobre o Nate, ele nunca falou realmente o que ele sentia. E depois dos eventos dele ter ameaçado a Jules por causa desse CD e do envolvimento dela com o pai. E ele fala que tudo era sincero. Mas, enfim, essa relação deu pra ver que ela realmente tá estragada. Não acho que vai desenvolver algo a partir disso. Mas, pelo menos, a gente tem um ponto final nessa relação de uma forma positiva, pelo menos por enquanto. Mas, aí, a gente tem o outro lado do Nate, que é ele extremamente maluco entrando ali no quarto da Mad. E é muito interessante porque essa cena, ela tem uma construção muito similar à cena lá da primeira temporada, quando ele vai encontrar com o Tyler. O Tyler, pra quem não se lembra, é o cara que a Mad fica naquela primeira festa e que ele acaba acusando ele de estupro. E, também, ele acaba sendo culpabilizado por ela ter sido enforcada. E, aí, a gente vê ele ali na penumbra, da mesma forma, esperando a pessoa enxergar ele, levar o susto naquele momento. E, a gente tem uma cena extremamente violenta, principalmente depois de toda a violência que a Mad viveu. E é por isso que essa cena, ela é tão triste, né? A gente fica curioso pra saber o que ela queria fazer ali pra se vingar do Nate. Provavelmente, usar esse CD, de alguma forma. Mas, essa cena, ela é muito séria. E eu tenho muita curiosidade de saber quais que vão ser os efeitos pra Mad ir aí. Porque, assim, em toda situação que ela tá passando, né? A gente tem um foco muito grande nela, de como ela tava deprimida. Principalmente por ter se sentido traída, principalmente pela Cassie, que era a melhor amiga dela. Porque, em vários momentos ao longo da temporada, a gente, inclusive, vê ela falando sobre o Nate. E a gente, como espectador, já sabia que a Cassie tava ficando com o Nate. Então, ela tem esse sentimento de que, de fato, ela nunca tinha sido confortada pela amiga dela. Ou foi um conforto fake, como fala na própria narração. Mas, ao mesmo tempo, a Mad, ela é uma personagem que ela cresceu muito nessa segunda temporada. Eu, particularmente, já gostava muito dela na primeira. Mas, aqui na segunda, eu vejo que esse arco individual dela, dela não ter a necessidade do Nate. Dela ter aquelas conversas mais profundas, né? Sobre, eu não estou falando de obsessão, estou falando de amor. Fez com que a personagem tivesse um amadurecimento muito grande. E, também, que ela entendesse mais sobre ela. Por exemplo, que ela fala pro próprio Nate, né? Que, ah, foi por causa da separação que ela percebeu como ela realmente era uma pessoa legal. E, também, as coisas que ela almeja, né? E, por isso, a conversa dela com a Samantha, a chefe dela, é extremamente importante. Porque, por mais que a gente veja que a Mad é uma pessoa completamente explosiva. Ela mesma fala, né? Eu sou uma briguenta e eu gosto disso e tudo mais. A Mad sempre foi uma pessoa que estava ali pras amigas dela. Por exemplo, estava no aniversário dela e ela vai ali, conforta a Cat, a como ela se sentia com relação ao Ethan. Então, ela sempre estava ali pras amigas dela. E, quando ela conversa ali com a Samantha e ela fala sobre tudo que aconteceu, tem duas frases, dois pontos muito importantes, que fazem um paralelo com toda essa história que a gente está acompanhando. O primeiro ponto é que a Samantha, ela confessa ali que ela já foi a Cassie, né? Na época da adolescência dela. Que ela ficou com o namorado da melhor amiga dela. E ela fala que ela era uma pessoa super problemática e que ela teve atenção na hora errada. E é por isso que eu falo sobre a Mad ser uma grande amiga. E, depois, a Mad pergunta pra Samantha se essa amiga dela e ela voltaram a se falar. E a Samantha fala que a amiga nunca teve esse interesse. Então, eu vejo a partir disso e faço esse paralelo de como a Mad sempre foi uma grande amiga. Porque eu sinto que, principalmente nesse arco de amadurecimento dela, em algum momento ela procure a Cassie. Principalmente se ela souber toda a questão do aborto. E eu acho que isso é algo muito importante de ser ressaltado, apesar da série não ficar trazendo isso. Porque, pra mim, a série ela justamente não traz porque é algo que a própria personagem ainda não digeriu. Que ela passou por toda essa situação. Porque quando ela tenta justificar sobre o Nate, ela mesma fala. Mas eles nem estavam namorando. O aborto nunca é a pauta. Que ela passou por algo muito drástico, né? E me admira bastante que a própria família não fale sobre isso. Tendo em vista que elas foram as pessoas que estavam ali ao lado da Cassie. E são as únicas que sabem disso. Além do McKay que, enfim, né? Não se importou nem de ir junto na clínica. A Lexi, a gente sabe que ela é mais observadora. Então, ela não traria grandes plotes com relação a isso. Mas, talvez, um entendimento maior da mãe dela. Mas, ainda assim, eu acho que ou a Mad pode descobrir isso. E ter uma compreensão do que a Cassie tá passando. Novamente, vou falar que não justifica as atitudes dela. Mas, eu acho que todas essas atitudes que a gente tá vendo da Cassie aqui nessa temporada. Que ela tá à beira do colapso. É justamente porque ela não tá lidando com essa situação. E ela passou por algo extremamente agressivo. Principalmente com relação ao corpo dela. E a Cassie, ela tem muito envolto dela. Toda essa questão do relacionamento, né? Então, até o McKay que parecia um bom relacionamento. Ainda assim, era tóxico. Porque ele não aceitava determinadas coisas dela. Ele não aceitava o fato dela ser uma pessoa mais sexual. Ele julgava, inclusive, com coisas que o próprio Nate falava. De uma forma muito pior que o Nate. Ele desprezava ela dentro do relacionamento. O Nate meio que foi ao contrário. Ele desprezava a Cassie. Mas, ele não tava realmente prestando atenção na Cassie. Até o momento que clicou ali. E ele, de fato, ama ela. Ele ainda assim é julgatório. Ainda assim, ele não é o melhor dos namorados. Mas, vocês compreendem essa diferença? Então, pra mim, a Cassie, ela precisa até provar pra ela mesma. Que ela não é aquela garota que o Daniel falou que ela era. No final da primeira temporada. Que ele falou que nenhum cara iria se envolver com ela. Pra ter um relacionamento. Que seria só pra comer ela realmente, sabe? Então, a gente tem muito isso em torno da história da Cassie. E eu acho que a Maddie pode utilizar dessa experiência da Samanta. E fazer uma história diferente. E tentar compreender a situação geral. Eu não acho que ela tenha necessidade de perdoar. Não é isso. Mas, eu acho que seria algo mais compreensível. E é algo que a própria Cassie ainda precisa ter o entendimento. Do porquê ela tá tendo essas atitudes. Inclusive, a Cassie deixa a própria família, né? Pra ir ali pra casa do Nate. Eu não sei se vai ser algo permanente. Tipo, eles vão brincar de casinha. Porque, afinal, ela levou as malas. Ou se vai ser por algum período só. E sobre o Nate e a Cassie. Eu vejo muitas problemáticas nesse relacionamento, né? Porque a própria Cassie fala. Ah, eu meio que larguei todo mundo, né? Por causa de você. Eu virei as costas pra todo mundo por causa de você. Então, é aquele tipo de relacionamento que vai gerar uma dependência emocional muito grande. E vai implodir em algum momento, sabe? Não é algo saudável. E também não é um momento desse relacionamento acontecer. Ainda mais o Nate, que precisa resolver mil coisas. E, como eu tinha falado há diversos episódios aqui. O Nate, ele nunca assume, né? As coisas que ele faz. As atitudes dele. Ele sempre culpabiliza os outros. Não sei se a gente, de repente, não vai ver uma nova fase aí do Nate. Porque foi como eu falei. A gente vê uma dualidade dele aqui nesse episódio, né? Então, a gente vê um lado bom. Mas a gente também vê um lado ruim. Isso também é uma pauta que vem ali na conversa dele com a mãe. Que ela até fala. Ah, você não pegou os aspectos bons do seu pai. Mas eu acho que talvez possam começar a trabalhar alguns aspectos. Como eu falei, né? Todos os personagens de Euphoria, de uma forma geral. Eles têm lados bons e lados ruins. A Cat, a gente saiu amando ela na primeira temporada. E aqui a gente já vê algumas atitudes que não concorda tanto. A Ru, a gente compreende a situação dela. Mas também compreende que as atitudes que ela tem não são das melhores. Então, todos têm um contraponto. E eu fico curiosa de saber se o Nate vai trabalhar isso em algum momento aí da série. E uma coisa que eu não posso deixar de falar. É que é super interessante. Porque como a gente tem a série sendo contada, narrada pela Ru. A gente vê que ela não quer falar da Jules. A Jules, ela acaba aparecendo porque está muito mais envolta na história do Nate. Aquele momento. Mas uma coisa que eu chamo a atenção aqui. É que ela fala assim. Ah, a Jules, ela e o Elliot não se falaram desde... Ah, não quero falar deles porque eu estou puta com eles. Eu não me importo com eles e tudo mais. Mas ela dá aí uma informação que eles não se falam. Desde os eventos que o Elliot revelou para ela. Que a Ru, ela não estava sóbria. E depois, todo momento ali da casa, né? E eu acho que muito dessa colisão, desse relacionamento, vem em volta do Elliot. Inclusive, admitir que ele gostava da Ru não sóbria, né? Enquanto para a Jules, ela tem essa preocupação muito grande de o quão mal fez para a própria Ru. Ela viu essa mudança da personalidade da Ru sóbria e da Ru com drogas, né? Então, é muito grave, sim. E é mais grave ainda ele não se importar. Então, eu também estou curiosa para ver esses desdobramentos aí. Mas é um ponto de atenção aí do episódio que, mesmo que não entre em detalhes, é revelado isso. Agora, outra relação que eu não posso deixar de falar aqui. Ai, gente, eu estou maravilhada desde o primeiro episódio, vocês sabem. É a Alexi e o Fesco. É muito bonitinho ver a Alexi indo pedir ajuda para o Fesco sobre a peça dela. Que ela realmente não deveria utilizar as coisas que a irmã dela estava vivendo. Acho que talvez ela possa começar a entender um pouquinho mais as coisas que a Cassie está passando a partir dessa parte artística dela. Então, dela compreender mais a personagem que é a Cassie dentro da peça dela. Mas também é muito legal ver toda essa situação tão pré-escola, né? Que você fica com o coração quentinho. Você vê como é gostosinho a forma que eles estão se conhecendo, mesmo que devagar. Eles dando as mãozinhas ali, cantando juntos. É uma relação muito gostosa. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação que me preocupa. Porque a gente vê realmente que está demorando. E, ao mesmo tempo, a gente vê as problemáticas que o Fesco está vivendo. Como o fato do cara lá que está dedurando ele por causa da morte do Mouse. E é muito doido porque o Ashtray, ele já não gosta da Faye. Então, eu realmente estou esperando que ou ela revele em algum momento e ele consiga sair dessa. Mas, é como eu falei, né? Essa temporada, ela dá uma premissa de que algo vai acontecer com o Fesco. Eu achava que podia ser envolto ali da Rue. Principalmente por ela ter pego aquela mala de drogas. A gente ainda não sabe os desdobramentos disso, né? Desde o momento que ela saiu ali da casa da traficante. Mas, também, tem em paralelo toda essa relação aí da morte do Mouse. E, agora, esse envolvimento da polícia com o cara lá que está ajudando eles. Então, assim, eu torço muito pra eu estar errada. Que não aconteça nada com o Fesco. Mas, também, se acontecer. Principalmente, o Fesco sendo uma das primeiras pessoas que a Alexi gosta. Além de toda a relação ali com a Rue, né? Que muito se falava que as pessoas queriam que a Rue acabasse tendo algo com a Alexi. Por causa lá da primeira temporada. Que ela deu o beijo na Rue e tudo mais. Mas, se acontecer algo com o Fesco, eu acho que pode, também, impactar muito na Alexi. Por, justamente, ser essa pessoa que ela está se envolvendo. E, também, seria um paralelo interessante, né? Quando a gente conhece a história do Fesco, ali, no primeiro episódio. A gente, também, conhece um pouco da história do Ashtray. E, o Ashtray, a gente vê que ele tem uma similaridade muito grande ao que era a avó do Fesco. Principalmente, em resolver as coisas. Então, ele também poderia cuidar dos negócios, né? Desde muito cedo, desde muito novo. Fazendo esse paralelo com a história do Fesco. Assim, gente, como eu falei, eu gosto muito do Fesco. Então, eu espero que não aconteça nada. Que ele consiga sair dessa. Mas, a gente sabe que não dá pra ser muito positivo com Euphoria, de uma forma geral. Tanto que, é como eu falei no início. Esse episódio, ele dá um pouquinho de esperança. Mas, ele logo tira da gente também. Principalmente, quando a gente tá falando aí do arco da Rune. Gente, o arco da Rune, ele tem sido, assim, absurdo. Se a Zendaya não levar a Amy nessa segunda temporada de novo, vai ser a maior injustiça. Porque, assim, ela já ganhou pela primeira temporada. E, eu acho que, aqui, ela tá mais confortável ainda com a personagem. Ela tá no ápice. As coisas que ela tem interpretado com relação a ela ser uma dependente química ali com a Rune. É absurdo. E, eu preciso falar muito sobre essa cena da bala. Que parece boba, né? Mas, ela também, além de trazer uma passagem de tempo desse detox aí da Rune. Em que, ela mal consegue abrir uma bala. Até o ponto que ela começa a fazer o passo da sobriedade, né? Que seria admitir o erro. Depois, pedir desculpas. E seguir sóbrio e tudo mais. Então, a gente vê meio que ela passando por esses passos. Na narrativa inicial do episódio mesmo. Ela fala muito sobre arrependimento. Até o momento que a gente vê ela, de fato, ali, ligando pro Ali. Pedindo desculpa por ter utilizado das coisas que ele tinha confidenciado a ela. A gente vê que ela ainda tá muito brava com a Jules. Então, ela não tá arrependida das coisas que falou. Já a mãe, ela não se lembra de algumas coisas. Mas, esse momento do Ali é muito importante. Porque, como eu tinha falado, ele vem com essa imagem... Não sei se paterna, né? Porque eu imaginei que a mãe dela poderia ter algum envolvimento ali com ele. Mas, a gente vê, de uma forma geral, que a aceitação ali da família é muito boa. E que o Ali, ele perdoa rapidamente. Porque ele sabe, realmente, como você fica mais agressivo. E o fato dela pedir desculpas é um passo muito grande. E, inclusive, o fato dela pedir desculpas é o que demonstra que ela já tá melhor. Então, ela consegue abrir a bala. Essa cena é maravilhosa. A gente vê essa diferença do início até o final ali. Antes de vir o letreiro da série. E outra coisa que eu quero destacar desse início do episódio também. É sobre a fala dela sobre resumir as pessoas a um ato errado, né? Que é algo que muitas pessoas fazem. Ela fala, todo mundo faz. Inclusive, eu fiz isso com a Ali. Foi totalmente injusto de você ver a pessoa por aquele único momento. Que, bem provavelmente, a própria pessoa também não gosta daquele momento. É como se as pessoas julgassem a Ru por ter levantado ali o pedaço de vidro pra mãe dela. Das discussões que ela teve com a mãe dela. E ainda mais quando tem essas discussões, né? Sobre ser ou não ser uma boa pessoa. E isso também é algo que perpetua nos outros personagens da série. Além de toda a ajuda do Ali com a Ru, também é muito importante a fala dele com a Dia. Que ele fala que ela pode sim sentir raiva. Ela tem até muita razão de tipo, ah, eu não sei no que isso ajudaria. Mas também é muito importante esse entendimento dela. Pra ela não internalizar essa raiva. Porque essa raiva, ela vai ser refletida em outras coisas. Até mesmo no uso de drogas dela, refletir nisso. Então, é muito importante isso de se permitir sentir as coisas. Mesmo que não seja algo que ajude. Lembra que eu tinha falado de algumas atitudes da mãe? Que ela era humana e que ela sempre estava fazendo o melhor que ela podia? É tipo isso, sabe? Em algum momento você precisa extravasar também as coisas que você sente. Porque essa situação envolve todas as pessoas em torno. E não necessariamente é uma situação justa. Então, eu acho que o Ali, de uma forma geral, ele pode ser muito importante aí pra família. Principalmente pra todo esse momento difícil em que a gente vê que a Ru, ela não consegue a vaga no hospital. E eu preciso dizer que no momento ali do jantar, eu fiquei com uma pontinha de esperança da Ru mesmo, falando que queria ficar sóbria. E a gente vê a Dia desconfiando ali e o Ali também falando. Tudo bem. Permitindo que cada um tenha seus sentimentos. E é por isso que é tão dura ali a fala da Leslie com o hospital. Porque ela fala que só essa desintoxicação não vai resolver. Que ela precisava do atendimento médico. E que se ela não tivesse esse atendimento, ela iria voltar às drogas e ela iria morrer. Porque, e lembra que eu tinha falado ali do episódio anterior, do uso da morfina. Então, ai gente, eu não consigo assim. Mesmo que eu já tenha errado aqui, falado, pode ser que ela teve overdose, pode ser que ela tenha morrido e tudo mais. A série, a todo momento, ela tá te empurrando pra acreditar nisso. E quando a gente tem esse momento, essa ponta de esperança e o episódio rapidamente te tirando isso, é de partir o coração. É absurdo tudo isso que acontece. Enfim, é um episódio que é bastante intenso. Ele é mais distribuído, né, entre os personagens. Mas ele é um episódio que também me deixou bastante triste. Me deixou triste pela Mad, me deixou triste pela Ru, pela família dela. Então, é um episódio que eu saio com o coração pesado, assim. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Como você acha que esses personagens vão se direcionar a partir dos eventos desse episódio? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!